e você quer desativar seu Instagram né tá dando trabalho né tem rei dizendo seu saco você quer dar um tempo né porque às vezes as redes sociais que elas são feitas para sugar seu tempo né Essa é verdade é realmente e às vezes ele tem que dar o tempo mesmo não vou mentir para vocês quando você passa uma semana três dias aí sem visitar as redes sociais parece que tira o peso da sua mente né do seu corpo então nesse vídeo vou passar para vocês como fazer isso antes de começar o vídeo peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva você gosta desse tipo de dicas aqui todo dia tem dicas aqui para você então vai escrevendo aí desse seu like e se ajudou você desse seu comentário então chega de enrolação vamos lá passar direto aqui para o celular e só lembrando que é quase a mesma coisa no computador viu então gente você vai no seu Instagram né Instagram aqui tem vários vídeos aí que não explica bem certinho né como desativar né desativar no caso é temporariamente só lembrando se vocês quiser excluir já é outra coisa né aqui para desativar não aconselho você precisa excluir porque às vezes você se arrepende eu mesmo eu excluí meu Facebook um tempo atrás né uns anos atrás precisei dele que ele tinha muita gente lá né monetizou o Facebook e eu precisei e cadê a tinha desativado excluído né então aconselho você fazer isso temporariamente né para você caso você se arrepender então tá aqui no meu Instagram aqui né do meu som você vai nesses três pontinhos aqui gente e aqui gente você vai aqui configuração aqui em configuração e aqui você vai aqui entra nessa função aqui ajuda tá entendendo clica dele aqui e aqui gente você vai em central de ajuda entendeu você vai sentar de ajuda mas aqui vai dar certo eu não se preocupe que não é só pedir opinião não vai dar certo só lembrando quando eu vi esse vídeo cara explicando isso eu pensei que não ia dar certo mas aqui é só as funções que você vai entrar né clica aqui em central de ajuda e aqui gente se vai aqui na pesquisa só lembrando que aqui as funções que você vai precisar você vai aqui em pesquisa você digita aqui desativar você digitou aqui desativar aí você vai clicar em ir eu vou clicar aqui no meu teclado aqui e aqui ó tá aqui ó e como eu mostrei para vocês desativar temporariamente a função que a gente vai fazer tempo aqui para excluir sua conta não aconselho você fazer isso só se alguma coisa aconteceu não sei cara mas eu particularmente já fiz isso excluir minha conta né lá foi até do Facebook me arrependi ainda até hoje me arrependo né podia estar ganhando dinheiro que ele tinha muita gente escrito lá me seguindo lá no Facebook então mas você quiser desativar temporariamente se clica aqui ó essa função essa função desativar temporariamente aqui vai ter um manualzinho explicando para vocês o que você vai fazer aqui tem um manualzinho dizendo aqui para vocês como fazer né é tem duas etapas aqui embaixo que tem né dizendo como você vai fazer né todo manualzinho mas nesse vídeo completo gosta para vocês o que eu aconselho você vai aqui né entre no Instagram no caso você vai logar no seu computador né aqui tem dizendo mais ou menos que você vai fazer né particularmente passando aqui do princípio é aqui tem um link você vai logar né pode ser por o celular mesmo você clica nele aqui e você vai entrar na sua conta é como se fosse entrar por um navegador e aqui gente você vai né como lá isso para você ir na no seu navegador né você vai no seu navegador na Google ou aí você você vai aqui no no seu Chrome né no seu navegador você vai digitar Instagram Instagram aqui ó aqui vai para o aplicativo você tem que ir para o navegador entendeu não vai para o aplicativo que não vai dar certo né que eu no aplicativo a gente já estava eu tentar ir aqui para o seu aplicativo ela está indo para o aplicativo então não é o certo você tem que ir para o navegador geralmente ele vai querer ir para o aplicativo então gente eu vou ver aqui né faz de conta que você abriu para o seu navegador do seu celular entendeu então eu loguei aqui você vai aqui em é digitar perfil e aqui embaixo vai ter desativar temporariamente você clica aqui desativar temporariamente só clicar aqui e desativar temporariamente é a sua conta voltando aqui você vai no seu navegador no seu celular liga logo ele né que você tem sua conta tudo clica aqui editar perfil e aqui lá embaixo pela desativar minha conta temporariamente tô lembrando o aplicativo né essas redes sociais né querem que você fique lá se você demorar muito tempo por questão de meses e tudo é pode ser que o Instagram delete sua conta né pode ser que não você não consiga mais entrar então não aconselho né pelo menos duas semanas mais ou menos esse tempo aí é permitido né se você passar um mês é meio complicado mas tenta não passar muito tempo aconselho uma semana duas semanas tá de boa agora meses e meses aí né pode ser que o Instagram delete sua conta né por identificar que você não está mais mexendo nela né fica a dica aí espero ter ajudado que Deus abençoe a todos eu fui um vídeo completo aí é como desativar temporariamente sua conta no Instagram Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo